E aí galerinha, como é que vocês estão? Então vocês viram no título desse vídeo, esse vídeo eu queria agradecer a você. De verdade, eu queria agradecer a você por estar me dando todo o alcance que você está dando, pelo like que você está dando, que vocês estão dando, por compartilhar os vídeos como vocês estão fazendo. Não só por isso, por vocês acreditarem em mim, estão tendo essa confiança em mim, estão se cadastrando nas minhas redes. Para vocês terem noção, só hoje eu tenho mais de R$28.000 para sacar. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês verem. Hoje eu tenho R$7.000 para sacar aqui na Unique, tenho mais de R$20.000 para sacar aqui na 2X Trader, se eu quiser. Sem contar a Bitrade, que eu tenho mais de R$60, enfim, R$600, né? Eu tenho muito dinheiro para sacar, estou sacando muito dinheiro todo dia e eu estou muito feliz, muito feliz. Não só porque eu estou ganhando muito dinheiro, que de fato eu estou ganhando dinheiro para caralho, mas porque todo dia eu recebo 5 ou mais, na verdade é sempre mais de 5, mas estou botando um número fixo aí, de mensagens de pessoas me agradecendo no Instagram. Cara, segue o meu Instagram que está aqui embaixo. Mano, é muita mensagem, muita mensagem. Eu acabei de postar mais uma, eu sempre fico postando lá para vocês lerem, para quem está me acompanhando. Eu acabei de postar mais uma em que um cara falou, caraca, chacão, eu te acompanho desde o começo, quando você começou isso, você começou a postar R$60 e nego ficava te zoando e hoje em dia tu tira um iPhone por dia. Cara, hoje em dia eu tiro bem mais que um iPhone por dia, graças a Deus, graças a vocês, graças a esse mercado. Porque assim, cara, como eu já perdi dinheiro, como eu já perdi dinheiro, inclusive eu acho que hoje eu já perdi mais R$3.000, porque eu fiz uma merda aí, mandei um dinheiro para onde não era para mandar, acho que eu já perdi mais R$3.000. Mas enfim, eu perco muito dinheiro toda hora, só que o tanto de dinheiro que eu ganho é absurdamente maior. E eu tenho certeza que você vai perder dinheiro também, mas esse canal está aqui para tentar fazer com que você perca o menos de dinheiro possível. Mas cara, nesse mundo digital, nesse mundo tão volátil como é essa moeda que a gente está trabalhando o criptoativo, você vai perder dinheiro, com certeza você vai acabar perdendo dinheiro. Mas é isso, cara, o tanto de dinheiro que você vai ganhar, se você souber o que você está fazendo, vai ser muito maior do que o dinheiro que você vai perder. Então assim, cara, o meu canal, ele cresceu tanto, mais tanto nessa última semana, nas últimas duas semanas, eu estava tendo em média mil views por dia. Às vezes eu pegava duas mil views por dia. Hoje, hoje, eu estou tendo mais de dez vezes isso. Estou pegando 15 mil, 14 mil views por dia. Então assim, meu canal está crescendo muito e eu fico muito feliz. Não só porque eu consigo chamar mais pessoas para a minha rede, mas como o tanto de gente que está aprendendo com as coisas que eu estou falando no meu último vídeo, que eu falei por que eu moro nessa kitnet, que eu passei para vocês um pouco de visão, que você tem que ter um fundo de emergência, que você tem que ter fontes de renda independente, que você tem que investir em reserva de valor, moedas com laxo, tudo isso que eu passei para vocês, cara, são coisas que eu levo para a minha vida, galera, para a minha vida, só hoje. Sem contar todos esses rendimentos da plataforma, eu ganhei 700 dólares. Caralho, fudir minha mão. Ganhei 700 dólares só hoje. Como? A valorização do Bitcoin. Galera, comprem reserva de valor. Charcão, o que é reserva de valor? Reserva de valor é quando você bota o seu dinheiro em algum ativo que não vai inflacionar. Bitcoin está inflacionando, mas o nível de inflação dele é baixíssimo. Acontece a inflação quando se criam mais novas moedas de tal ativo. Por exemplo, o real inflaciona para caralho e vai inflacionar muito mais se a reforma da previdência não for aprovada, que eles vão ter que criar dinheiro, fazer dinheiro para pagar o pessoal idoso do INSS. Isso vai foder a gente porque a nossa moeda vai valer muito menos. E isso acontece com o Bitcoin também, porque todo ano, a cada 10 minutos, 12 minutos, sei lá, um bloco de Bitcoin é quebrado e isso produz tais, X quantidades de Bitcoin. Então, assim, está sempre sendo inserido novas unidades de Bitcoin no mercado. E isso se chama inflação. Porém, a gente vai ter o halving mês que vem. O que seria o halving? O tanto do bloco de recompensa que ele vai dar para a gente de Bitcoin vai cair pela metade. Agora você consegue, se eu não me engano, são 12 Bitcoins por bloco. No ano que vem vai cair para 6,5. Você vai ter 6 Bitcoins por bloco. Então, pensa comigo, pensa comigo. Agora você tem um número X de demanda e um número Y de oferta. Entendeu? Demanda e oferta. Se a oferta diminui muito, a oferta vai diminuir pela metade. Por quê? Porque o halving vai tirar pela metade o tanto de Bitcoins que são produzidos. Se a oferta vai cair pela metade, o que vai acontecer com a demanda? O que vai acontecer com a demanda? Vai estratosférica. Se a demanda subir estratosfera, o que vai acontecer com o preço do Bitcoin? Vai subir muito. E já está subindo muito, galera. Já está subindo muito. O Bitcoin sobe 20%, estabiliza. As altcoins sobem e acompanham. Depois o Bitcoin sobe de novo, estabiliza. As altcoins sobem e acompanham. O Bitcoin sobe de novo, estabiliza. As altcoins são todas as criptomoedas que não são Bitcoins. Te explicando aí para o que você não saiba. Então, cara, compre o seu dinheiro. Gasta todo o seu dinheiro em reserva de valor. Todo o seu dinheiro que você não for precisar, obviamente, é em reserva de valor, que seria criptomoeda. Compra criptomoeda. Você pode comprar ouro e prata também, que são ótimas reservas de valores. Mas, assim, eles não vão subir, entendeu? O preço deles vão subir, claro. Claro que sempre está subindo, tanto que os bancos não param de comprar essa merda. Mas, ouro e prata, eles sobem muito devagar. Eles sobem muito devagar. Se eu não me engano, hoje estava 180, 179, sei lá. Agora, o Bitcoin sobe muito, muito. Claro que tem chance de amanhã cair 10%. Só que, cara, o tanto que ele está subindo é absurdo. Se eu não me engano, esse mês ele subiu 54%. Ele subiu 54% só esse mês. Então, cara, pela... Esse mês não, né? Nos últimos 30 dias que eu estou falando. Então, cara, eu estou tentando te dar o máximo de dica possível para você sair do fundo do poço. Aí você fala, Charcão, mas eu não quero investir nessas plataformas. Eu acho que é pirâmide. Eu acho que vão roubar meu dinheiro. Tá bom, cara. Não investe nenhuma. Você não precisa investir em nenhuma dessas plataformas que eu falo. Só fica aqui. Só acompanha o canal para você pegar essas dicas que eu dou para você. Entendeu? Você não precisa investir em nada que você não queira. Até porque eu tenho noção que esse mercado é o mais arriscado do mundo. E eu sei que se você botar dinheiro, você pode muito bem perder. Você pode muito bem perder muito dinheiro. Então, saiba o que você está fazendo antes de você saber. Saiba mexer com criptomoeda antes de você comprar. Tenha muito cuidado. Ative todas as medidas de segurança, tanto da sua carteira, quanto da sua corretora, quanto de tudo que você for fazer. Bom, galera, é isso aí. Eu só queria deixar esse meu agradecimento. Muito, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando. E assim, com esse alcance que eu estou pegando agora no meu canal, eu estou conseguindo ajudar tantas pessoas, mas tantas pessoas, mas tantas pessoas que... Tipo, eu consigo respirar melhor. Me faz uma diferença muito grande das mensagens que eu recebo aqui no YouTube, quanto das mensagens que eu estou recebendo no Instagram. Do pessoal falando que eu estou ajudando muito eles. Cara, o tanto de gente que já me mandou extrato bancário. Sério, eu posto no meu Instagram. Você está perdendo. Eu posto lá. O cara me manda a foto do extrato bancário. Fala, um charcão, um charcão. Consegui sacar. Saquei o meu dinheiro. Estou muito feliz. Um cara fez isso e me mandou mil e poucos reais. O outro tirou a foto do saldo disponível lá na Unique e me mandou não sei quantos reais também. Eu estou muito feliz, galera. Muito feliz porque eu estou mudando a minha vida e eu estou vendo que eu estou mudando a vida de muita gente junto. Vou continuar com esse trabalho. Espero que você continue me acompanhando e compartilhando meus vídeos. grupo do WhatsApp, Facebook, aonde você puder para a gente tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis. Fechou, galerinha? Muito obrigado mesmo e continue acompanhando. Vamos crescer!